Boa tarde, hoje a nossa aula é de língua portuguesa e a partir desse momento está sendo gravada. A postila da página 25 a 32. Página 25. Onde nós vamos falar sobre cartaz de campanha de conscientização. Cartaz de campanha de conscientização. Acompanhe a leitura do cartaz. Observe bem o cartaz, né gente? Nós já começamos a estudar em outras aulas, nós já estudamos. Nós vamos continuar. Hashtag Zika Zero. Né? Olha o mosquito aí, ó. Um símbolo de proibido. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Combata o mosquito periodicamente. Então, o que que temos que fazer? Olhe aí os desenhos e embaixo as legendas. Tampe os tonéis e caixas d'água. Mantenha as calhas sempre limpas. Deixe as garrafas sempre viradas. Coloque areia nos vasos de plantas. Retire sempre água dos pneus. Mantenha a lixeira bem fechada. Ministério da Saúde. Zika Zero. Agora, exercício 2. O cartaz dessa campanha alerta para... Um mosquito que transmite doença. A falta de limpeza. Todos dois, né gente? Um mosquito que transmite doença e a falta de limpeza. Então, vamos marcar um X. Exercício 3. O cartaz chama a atenção para qual doença? Dengue? Zika? Ou chikungunya? Exercício 4. Qual é a hashtag da campanha? A tia Marcia já colocou aqui para vocês escreverem, tá? Hashtag Zika Zero. Exercício 4. Tudo juntinho, sem dar espaço, tá bom? Hashtag Zika Zero. Hashtag Zika Zero. O que significa a palavra zero nessa hashtag? Significa, gente, sem Zika nenhuma, né? Sem Zika alguma. Zero. Zero Zika. Aqui no cantinho, tem falando sobre duas palavras que foram usadas ali no cartaz. Periodicamente quer dizer que se repete de tempos em tempos. Tonéis são vasilhas grandes para colocar líquidos. Vamos lá. Exercício 6. Este cartaz ensina a eliminar criadouros do mosquito, limpar lugares em que o mosquito se esconde. Eliminar criadouros do mosquito, limpar lugares em que o mosquito se esconde. Todos dois. Eu vou marcar um X. Agora, exercício 7. O leitor aprende a eliminar criadouros do mosquito lendo imagem e legenda ou somente legenda? Qual é a função das legendas no cartaz? Já Márcia colocou aqui, vocês já vão escrever. Completar e explicar as imagens. Então, a função das legendas no cartaz é completar e explicar as imagens. Podem escrever. Complementar e explicar as imagens. As imagens. Repetindo. Complementar. Complementar e explicar as imagens. Terminei, tia. Muito bom, parabéns. Já está bem. Ótimo. Vou repetir mais uma vez e a gente passa para o próximo exercício. Complementar e explicar as imagens. Exercício 9. Releia essa frase. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. No cartaz, a frase aparece. Grande e em destaque? Pequena e sem destaque? Ela aparece grande e em destaque. A frase é usada para... Letra B. A frase é usada para... Informar uma característica do mosquito. Incentivar todos os brasileiros a combater o mosquito. Incentivar todos os brasileiros a combater o mosquito. Então, vocês estão vendo aí em cima uma palavrinha escrita slogan. Frases que causam impacto em campanhas. São curtas. Os slogans são curtas. Resumem uma ideia e se repetem cada vez que a campanha aparece em um cartaz, no rádio ou na TV. Aqui, gente, é uma tarefa não obrigatória. Se vocês quiserem fazer em casa, junto com a família, por que não obrigatória? Porque essa tarefa é um cartaz de campanha de conscientização que teria sido feita em sala de aula, professor e aluno. Era uma forma da gente conscientizar as crianças, fazendo um belo cartaz para colocar nos corredores da escola. Então, diz assim, vamos criar um cartaz de uma campanha de conscientização para combater o mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya. Com a ajuda do professor, a turma toda deve definir um slogan e uma hashtag para a campanha. Para isso, primeiro, pense em uma hashtag que sintetize o combate ao mosquito e anote. Anote em dois, crie uma frase de impacto que resuma a uma campanha e anote no caderno. Em grupos, destaque as imagens do material de apoio. Pense em legendas para cada uma delas e a escreva no caderno, numa folha, que seria, no caso, na escola. Depois, colhem as imagens em cartaz e transcrevam as legendas, o slogan e a hashtag. Revisem o texto coletivamente, verificando se as legendas correspondem às imagens, o slogan está em uma posição de destaque, aparece o símbolo da hashtag e se as palavras estão grudadas. Finalizados os cartazes, escolham locais de grande circulação na escola para fixar. Então, era uma atividade exclusiva de fazer em sala de aula. Mas, se em casa a mamãe está aí e fala, vamos fazer um cartaz, estou acreditando, isso é com vocês. Mas, não é obrigatório, ok? Continuando. Você já leu histórias em quadrinhos? Observe-se, crianças, gente. Olha que delícia. Leitura é fundamental. É bom em todos os momentos. Mas, na idade de vocês, nessa fase de alfabetização, é a coisa melhor que pode ter. É muito interessante. Principalmente, historinha em quadrinhos. É muito bom. Você sabe o que é uma história em quadrinhos? Todo mundo sabe, né? É uma história contada em sequências. E tem imagens e textos, né? O que há nas histórias em quadrinhos além do texto? A Nassa já falou aqui, né? Imagens. Quais personagens de histórias em quadrinhos que você conhece? Acho que várias, né, gente? Turma da Mônica. Tem muitas, né? Muitas histórias em quadrinhos. Bem legal. Aqui, nessa história de um quadrinho que eu vou ler pra vocês, é uma história do menino maluquinho. Olha só. Medo de quê? Silêncio, bucão. Você pode acordar os morcegos. Eu não tenho medo disso. Cuidado. Pode haver muitas cobras por aqui. Tô nem um pouco preocupado. Nessa caverna mora um urso e está prestes a chegar. Isso tá até me dando sono. Bocão, olha o trem. Tchum, 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 tchum. E olha o que bocão faz. Iuii. E bocão sai correndo. Neste momento, clique. Pronto. Já troquei o fusível queimado. E aí, o que que o menino maluquinho fala? Pô, no melhor da brincadeira? Quantos personagens aparecem na história? Tchamá, você já escreveu. Pra vocês colocarem aí na primeira linha. Três personagens. Vamos lá, na primeira linha. Três personagens. Acento circunflexo. Um e três. Personagens. O menino maluquinho usa uma panela na cabeça. Em que quadrinho podemos reconhecê-lo? Observem aí na pochila de vocês. No último quadrinho. Então, eu vou escrever. No último quadrinho. Repetindo a pergunta número dois. Quantos personagens aparecem na história? Três personagens. Pergunta número três. Pergunta número três. O menino maluquinho usa uma panela na cabeça. Em que quadrinho podemos reconhecê-lo? No último quadrinho. No último quadrinho. Último com acento agudo. No último quadrinho. No último quadrinho. Pergunta número quatro. Nos três primeiros quadrinhos só aparece parte do rosto dos dois personagens. Quem são eles? Menino maluquinho e bocão. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Menino. Eu estou na última. Ótimo. Menino. Maluquinho. Bem. Separ largo. Eu também. caramba. Muito bem. Então, ficam quietinhas. Olha, se não tem nada errado, vai corrigindo. Menino maluquinho e bocão. Bocão. Colocaram o B maiúsculo? Bocão. O amigo do menino maluquinho? Menino maluquinho e bocão. C-A-O-T-I-U. Bocão. Então, os personagens que aparecem nos três primeiros quadrinhos são menino maluquinho e bocão. Continuando. O exercício 5. O que o menino maluquinho está fazendo com o bocão? Está tentando assustá-lo ou está convencendo o bocão a se esconder? Está tentando assustá-lo. Marquem um X. Exercício 6. Bocão parece não ter medo de trem ou morcego, cobras e urso? Morcego, cobras e urso. No último quadrinho, o que faz o pai do menino maluquinho? Pede aos meninos que parem de brincar ou abre a porta e diz que consertou a luz? Abre a porta e diz que consertou a luz. Observem os dois últimos quadrinhos. Que objeto o menino maluquinho usou para imitar a luz do trem? Observem. Uma lanterna. Lanterna. Isso. O que o bocão fez ao escutar o barulho do trem? Saiu correndo. Saiu correndo. Aham, porque achava que o trem estava vindo atrás dele, né? Que recurso foi usado para passar a ideia de que bocão estava correndo? A indicação do rastro de poeira, né? Que ele deixa ocorrer. Pode reparar na historinha aí. Continuando. Observe o balão. Dentro do balão está escrito socorro. Como você acha que o bocão disse essa palavra? Observe a linha do balão. Está trêmula, né? Quer dizer que ele está com medo. Quando o balão da historinha está assim, todo cheio de ondinha, vai e vem, altas e baixas, né? Quer dizer que ele falou um socorro morrendo de medo. Socorro! Saiu correndo, né? Agora, releia essa fala do menino maluquinho. Pô, no melhor da brincadeira, por que ele considera esse momento o melhor da brincadeira, gente? Porque foi a hora que ele estava conseguindo assustar o bocão. Não, não é verdade? E aí o pai dele veio e acendeu a luz. Então ele falou, pô, não melhora a brincadeira? Observe a expressão dos personagens. Silêncio, bocão. Você pode acordar os morcegos. Eu não tenho medo disso. Cuidado! Pode haver muitas cobras por aqui. Tô nem um pouco preocupado. Nessa caverna, mora um urso e está prestes a chegar. Isso tá até me dando sono. Agora o que vocês vão fazer? Pegar o lápis verde e amarelo. Lápis verde e amarelo. Pinte de amarelo a fala do menino maluquinho. E de verde a fala do bocão. Tá? Então vamos lá. Com o lápis verde e amarelo na mão. Vocês vão pintar. De amarelo a fala do menino maluquinho. E de verde a fala do bocão. Então a primeira de amarelo. Silêncio, bocão. Você pode acordar os morcegos. Isso no primeiro quadrinho. Vamos lá. Pintando de amarelo. No mesmo quadrinho, vocês vão pintar a fala do bocão. Eu não tenho medo disso. Então vocês vão pintar de verde. No primeiro quadrinho. Então eu pintei a fala do menino maluquinho. De amarelo. E estou pintando a fala do bocão de verde. Tinha do segundo quadrinho de novo? No segundo quadrinho também. Pinte de amarelo a fala do menino maluquinho. Cuidado. Pode haver muitas cobras por aqui. E depois que eu pintar com capricho. Respeitando os limites, hein? Não é pra pintar correndo rápido e saindo fora das linhas. Não. As linhas são chamadas limites. Isso quer dizer. Eu só posso pintar até aqui. Não posso ir pra fora. Depois que eu pintar do menino maluquinho, eu vou pintar de verde a fala do bocão. Que diz. Estou nem um pouco preocupado. Repetindo o último quadrinho também? Terminando o segundo, nós vamos passar para o terceiro. Pintar de amarelo a fala do menino maluquinho. Que diz. Nessa caverna mora um urso e está prestes a chegar. Pintar de amarelo. Com capricho. Terminei, tia Márcia. Ok. Quem está terminando, depois do lado, pintar a fala do bocão. De verde. Isso está até me dando sono. Quem já terminou, vai continuar quietinho, esperando o coleguinha acabar. Ok. Agora vocês vão ver se ficou assim. Olha a pintura. Tem que estar bem legal. Certinho. Oi, tia. Oi. Oi. Tudo certo, tia. Fala, Juan. O meu está certo. Está tudo certo? Então, vamos continuar. Letra B. O que mostra a expressão do menino maluquinho no terceiro quadrinho? Decepção, tristeza ou empolgação? Quando o pai acende a luz e ele não consegue assustar o bocão. Decepção, né? Então, vamos marcar um X. Letra C. E o que mostra a expressão do bocão neste mesmo quadrinho? Desânimo, enjoo ou tédio? Desânimo e tédio. Ele estava falando aquilo tudo e o bocão, ó. Nem aí. Estava dando até sono. Porque ele não estava com medo de nada disso, né? Gente, por que o título da história é medo de quê? Porque o menino maluquinho estava tentando descobrir de que o bocão tinha medo, não é verdade? E vocês têm medo de quê? Alguém tem medo de quê? Ninguém tem medo de nada? Eu tenho medo de cópia, de barata e crujeta, aí eu saio correndo de barata. Eu tenho medo de canto de ovo. É? Eu também tenho medo de algumas coisas. Então, gente... Eu tenho medo. Ok, então... Eu também tenho medo de barata. Ah, isso também não é muito legal. Todo mundo tem os seus mitos, né? Então, a nossa aula aqui... Eu tenho medo de ser coro. Grande abraço. Eu quero te ensinar. Tchau. Tchau.